A Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta do Reinaldo Maiato. O Reinaldo perguntou se quando uma empresa vai emitir ações na Bolsa, se ela vai direto na Bolsa ou se ela também precisa contratar uma corretora. Porque nós, investidores, quando vamos comprar ações, precisamos comprar através de uma corretora. E, para uma empresa abrir o seu capital na Bolsa, ela precisa contratar ou um banco de investimento, ou um banco múltiplo com carteira de investimento, ou uma corretora ou uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Então, uma empresa, quando ela vai abrir o seu capital, ela também precisa contratar esses intermediadores para fazer o processo de estruturação de abertura de capital. e não necessariamente só as corretoras, mas bancos de investimentos e bancos múltiplos com carteira de investimento. E como é que funciona esse processo? Esse processo funciona da seguinte maneira. A empresa resolve abrir o capital e ela contrata lá, esse banco, como eu já disse, e esse banco, a primeira coisa que ele faz é um negócio chamado de book building. O que é isso? É a construção do livro, ou seja, a tradução literal de book building, é construção de livro, mas é a construção de um livro de ofertas, de quanto mais ou menos será o valor da ação daquela empresa. Então, ela tenta chegar nesse número antes de fazer a oferta. Outra característica é que o banco, ou a corretora, enfim, a empresa que está prestando esse serviço, existem três formas dele prestar esse serviço. Existe a garantia de melhor esforço, é quando o banco diz assim para a empresa, olha, a empresa, eu garanto que vou dar o melhor de mim para vender todas as suas ações. Então, a empresa separou lá um lote, por exemplo, de, sei lá, de 5 bilhões e ela quer vender no mercado, e o banco, com a sua garantia de melhor esforço, diz assim, olha, empresa, eu vou dar o melhor de mim, eu vou me esforçar muito para vender os seus 5 bilhões de ações. Porém, se eu não vender, tudo bem, devolvo para você e você estiver com as ações, que ia ser uma forma. A outra forma é chamada de garantia firme, o que é garantia firme? O banco diz assim para a empresa, eu vou dar o melhor de mim, ou seja, o meu melhor esforço para vender as suas ações, mas, se eu não vender tudo, eu, banco, me comprometo em comprar tudo, eu garanto para você que a gente vai vender tudo. Obviamente que esse serviço é um pouco mais caro. E o terceiro, uma outra forma, é uma forma chamada de stand-by. Stand-by é uma... No primeiro momento, o risco de não vender as ações é da empresa. Então, o banco vai lá, oferece, não vendeu tudo, as ações voltam para a empresa, aliás, voltam ou não, porque elas não saíram ainda. E aí, o banco faz uma segunda oferta, para tentar vender o que sobrou, o que encalhou das ações. E aí, se não vender, aí o banco vai lá e recompra. Então, existem essas três formas. O melhor esforço, onde o risco de não vender é totalmente da empresa. A garantia firme, onde o risco de não vender é do banco. E a garantia stand-by, o risco é compartilhado entre o banco e a companhia que está lançando as suas ações na Bolsa de Valores. Então, esse é o processo para que uma empresa consiga começar a vender as suas ações na Bolsa de Valores. Ok? Precisa ter autorização da CVM. E aí, tem uma outra coisa, uma outra informação. Imagina que uma empresa lançou lá, sei lá, um bilhão, um bilhão de reais em ações e vendeu tudo antes do prazo. Se ela quiser vender mais ações, fala, ah, beleza, vendi um bilhão do meu capital social, ainda tenho aqui, vou vender mais. Ela pode? Ela pode lançar um novo lote, que é um lote suplementar. O lote suplementar, ele nem precisa de autorização da CVM, mas ele é limitado a 15% do valor da oferta inicial. Então, se ela abriu o capital, uma empresa de 10 bilhões, se ela vendeu 10 bilhões, se ela vendeu 1 bilhão, ela ainda tem 9 bi de gordura para queimar. Se ela quiser vender um pouco, ela só pode vender mais 15% na sua oferta suplementar. Ok? Então, em poucas palavras, esse é um processo para que a empresa possa vender ações na Bolsa de Valores. A gente, quando está estudando para a Anbima, a gente estuda bastante qual é o processo para o investidor comprar, mercado primário, mercado secundário, corretores, etc. Mas, é bom também a gente chegar pelo outro lado e saber como é que funciona esse processo de subscrição. Ok? Ficou claro? Seguinte, se você está no YouTube, aqui embaixo, tem o número do meu WhatsApp, aliás, eu estou gravando esse vídeo em um dia que o WhatsApp está bloqueado. e, mesmo assim, eu estou deixando aqui o número do meu WhatsApp e dizer que eu estou no Telegram também. Se por um acaso o WhatsApp não voltar, com esse mesmo número você me encontra no Telegram e você pode tirar suas dúvidas com relação à Anbima. Ok? E aqui embaixo também tem o endereço do nosso site para você conhecer a nossa metodologia de ensino, que, aliás, tem sido um grande diferencial para os nossos alunos. Ok? Então, meu WhatsApp barra Telegram e o site para você conhecer a nossa metodologia de ensino. Se está no YouTube, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum vídeo, porque, além de ajudar você na sua certificação da Anbima, eu vou sempre trazer conteúdo relevante para o desenvolvimento da sua carreira no mercado financeiro. Ok? E se você está no Facebook, curte a nossa fanpage e compartilhe esse vídeo, porque eu sei que você conhece alguém que trabalha no mercado financeiro e que adoraria ter essa informação. Então, está isso. O meu WhatsApp, se você está no Facebook, meu WhatsApp e meu Telegram está aqui em cima, o endereço do nosso site está aqui em cima. Qualquer dúvida, qualquer necessidade com relação à sua certificação da Anbima, é só me chamar ou ir lá no nosso site. Certo? Te vejo amanhã no próximo vídeo. Um abração e tchau!